Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. Foi prorrogado o prazo para aditamento dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os estudantes com contratos firmados até o segundo semestre de 2017 têm agora nova data limite para renovar, dia 30 de novembro. Os contratos devem ser renovados a cada semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e em seguida os estudantes precisam validar as informações inseridas pelas faculdades no CISFIES. Mais informações no portal do MEC. E você vai conhecer agora a história da pequena Marina, de 11 meses. Ela sofre de atrofia muscular espinhal, uma doença rara. O medicamento que torna possível a vida da Marina agora está disponível no Sistema Único de Saúde. Uma vitória para essa e muitas outras famílias. Marina tem 11 meses. Aos dois, foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal AMI, do tipo 1. Uma doença genética degenerativa rara. A mãe, Daila, teve que pedir licença do trabalho para cuidar da filha, que é a paciente mais nova do Distrito Federal, diagnosticada com AMI. E o único medicamento para dar melhor qualidade de vida aos pacientes, como Marina, é o Spinraza. Para respirar e se manter viva, a pequena Marina precisa de uma dose desse medicamento, que custa 356 mil reais a cada quatro meses e para o resto da vida. Além da medicação, ela precisa ainda de toda uma infraestrutura e de uma equipe multidisciplinar especializada, 24 horas. Ela precisa de uma estrutura gigante em casa. Ela tem várias terapias. A manhã, tarde e noite, ela não pode ficar parada. Ela tem que mexer, movimentar, porque os músculos vão atrofiando. A bebê já tomou oito doses da medicação. Destas, quatro foram conseguidas, porque a família entrou na justiça, para que o plano de saúde pagasse. A notícia de que o medicamento agora vai estar na farmácia de alto custo do Sistema Único de Saúde, encheu o coração dessa mãe de esperança. É desesperador você depender de uma medicação dessa para você ver seu filho respirar e não ter, não ter. A gente está na esperança do SUS custear para as famílias, não só da gente, como de outras, várias outras aqui em Brasília que estão aguardando. Em abril deste ano, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação do único medicamento para o tipo 1 da AME, forma mais grave e frequente da doença, ao Sistema Único de Saúde. A partir de agora, ele já está disponível de graça para quem precisa. Esses pacientes vão procurar as secretarias estaduais, onde farão um cadastro, apresentarão documentos. A própria secretaria vai orientar em que local fazer a infusão do medicamento, receber o medicamento e toda a linha de cuidado. É muito importante enfatizar isso. O medicamento é um item dentro de todo um conjunto de cuidados que esses pacientes necessitam. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.